Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Das suas tretas aí, né? Das tretas, acho que é a primeira grande. Teve processo? Teve, teve. A gente quer saber, antes de você falar pra ele, não sei se você pode falar, que tem uma surpresa num processo aí e o pessoal tá tentando adivinhar qualquer. Não tem esse tweet aí? Pode falar ou pode dar dicas? O que tu quer que segure até o final pra falar? Vamos falar então. Acho que é melhor, né? Acho que a galera segura a audiência, né? Fazer gol com o Gu, né? Opa, como que é? Oxi! Oxi, no final, vamos falar. João Kleber. João Kleber. Como que foi, o Vitor? O que que rolou com o Vitor Metaforano? Mano, foi um react que eu fiz, velho. Foi uma parada muito nada a ver, assim, que eu não tava esperando, porque foi o único vídeo que eu não profiro um palavrão pra pessoa, assim, pra ele. O único vídeo. Eu achei que eu ia me fuder em qualquer outro, assim. Porque tem outros vídeos que você pegava mais pesado e não rolou nada. Não é outro, é todos os outros, né? Todos os outros, se as pessoas entrarem, eu tô, tipo... Sabe que eu assisto tudo lá, velho? Eu acho que você achou um estilão. Depois a gente fala da primeira vez que você veio aqui, né? Você achou um caminho lá que me parece que é o mais próximo de você mesmo. É, porque quem diria, né? Que só era eu ser eu mesmo que o bagulho ia dar certo, né? Não passa muito tempo. A gente que é comediante tem todo esse lance de, ah, eu tenho que me conhecer como pessoa. E aí só, mano, é só você mesmo, assim. Parece meio clichê, mas é isso mesmo. Aí, eu tava lá em casa um dia e chegou a intimação com... Não foi nem a intimação de notificação extrajudicial, que vem do escritório do advogado dele. Não é a justiça que manda. Eles mandam isso normalmente pra botar o medo na pessoa. Tire o vídeo ou essas coisas. E pediu pra tirar o vídeo, senão ia entrar com o processo e tal. E aí, é o que me deixou realmente puto, foi que pediu pra tirar o vídeo. Mas não era pra eu falar que foi ele que me mandou tirar. Aí, isso aí eu fiquei puto. Porra, isso aí eu fiquei boda, mano. Ah, é? Acho que o que me fez falar, cara, se esse processo entrar mesmo, eu vou ler esse trecho do processo aqui, vou mostrar essa porra, porque eu fiquei muito puto com essa porra. Inclusive, tentou tirar o vídeo agora, semana passada. Os três vídeos de novo. Ele ainda tá botando, o maluco não para, não. Mas aí foi pra processo mesmo. Aí foi pra processo mesmo. Foi quando eu gravei o vídeo, né? Que deu um boom, assim. O canal já tava com uns... Acho que tava com uns 500 mil inscritos. Aí foi pra uns 700, assim, um mês, assim, o bagulho. É porque todo mundo comentou essa treta, né, cara? Sim, sim. E foi um bagulho completamente innecesário, mano. Era o vídeo menos visto do canal. Era? Era o vídeo menos visto do canal. Se ficasse quieto, ia dar nada. Porque é um vídeo que sai totalmente fora do padrão dos vídeos que eu tava fazendo, que eu tava fazendo um vídeo de react. Tá. E aí o dele não é react. O dele, na verdade, era um... Eu peguei o vídeo do Felipe Psy, que ele, inclusive, né, já te dou aí o nome dele pra você trazer ele aqui, que ele me enche o saco pra vir aqui. É, mas ele tem bastante coisa pra falar. Pra caralho. Então fechou. Pra caralho. Porque o canal dele, ele fica desmascarando pseudociências de vários tipos diferentes, assim, tá ligado? Tipo, constelação familiar. A Bibi também. É, então. E aí ele tem uma cacetada de processo, assim, só que diferente de mim, ele... Quando o processo chega, ele fica na dele pra não piorar a situação, viu? Eu me meti o louco, assim. E aí... Pô, aí ele chamou toda a atenção pra ele. E aí várias outras pessoas também fizeram vídeos sobre ele. É, exatamente. Quando eu assisti... Sabe como chama isso, né? Efeito... Barbaro Streisar. Isso. Efeito Streisar. Isso, exatamente. Porque eu... Me corrija se eu estiver errado. Saiu uma foto, alguma coisa, com uma casa dela... Isso, ninguém... Ninguém... A galera ia cagar. E ela pediu pra processar. É, pra processar. É tipo que o louco... Até aquele VHS da Xuxa também, foi um bagulho assim... É. No Brasil tem alguns exemplos disso, de coisa que... Mano, se deixasse quieto, ninguém ia ficar sabendo. Aí o cara vai mexer num bagulho e todo mundo fica sabendo. Porque era o vídeo... Não fale sobre isso. Não fale. Aí... E era o vídeo menos visto, mano. Eu pegava a lista, assim, dos vídeos menos vistos, era o dele. Tanto é que eu falei assim... Mano, não dá pra fazer mais vídeos desse jeito. Porque ninguém quer assistir. O pessoal quer ver react. É. E aí veio o processo logo desse vídeo, assim. Aí... É... A gente contratou lá o advogado, que é o João Senzi. Que é outro... Outro... Outro cara também. Que era muito da hora trazer aqui. Porque ele é advogado de influência. Ele é advogado do Michael Kister. Mas ele pode falar dessas paradas? Pode. Ele fala. Eu quero muito... Eu quero me consultar com ele também por umas coisas aí. Depois eu te falo. Pra tu ter ideia do trampo dele, a thumb do meu vídeo foi ele que me dá o título. É porque, tipo assim, ele manja... Ele... Ele é o advogado que ele gosta de ir pra cima. Ele fala, ó... Você foi processado, agora a gente vai ver quanto você pode ganhar com isso. Entendi. Em cima disso, tá ligado? Já que você tem chance de perder o processo, então vamos ver quanto você consegue ganhar, pelo menos, de seguidor em cima disso. Então foi do caralho, ele me ajudou também muito nessa parada. Aí eu mandei o vídeo pra ele, deu lendo... Porque eu peguei os três de processo pra ler, né? Eu perguntei se podia, ele falou, ó... Talvez te complique lá na frente, mas... Não é... Você pode. Aí mandei o vídeo, ele retirou duas falinhas só. De boa. Aí postei, o vídeo bateu um milhão em um dia, velho. Caralho. Deu lendo o processo e contando o que rolou, né? Entendi. Em um dia. Aí todo mundo ficou sabendo, então... E não deixa quieta ainda, pô. Tipo, mesmo depois de tudo, essa semana agora o advogado me mandou que ele tentou... Tirar os três vídeos do ar de novo, assim. E aí eu tô tipo, cara, o cara não vai... Ah, porque além desse ainda tem outro, então? É, tem outro, porque depois que ele me processou... Aí eu fiz esse, tem um que eu fiz dele de um react que ele tá contando no podcast sobre esse, ele deve ter visto do entregador de pizza. Sim, do cachorro, né? Isso, isso. Aí ele fala que... Aí eu fiz um react daquele vídeo e o que eu tô lendo os três do processo. Ele também pediu pra tirar. E ele não para. E eu vou deixar rolar, mano. É, tem que ver o que vai dar. Mas deixa eu... Vamos entender, porque... Porque você veio aqui, cara... Era pandemia ainda, era... Tava naquela meiota ali de pode começar a liberar... Exato, exato. E aí depois fechou tudo de novo, depois daquilo. Porque chamei você, o Di... Quem mais que veio, você lembra? Um... O... Porra, como é que é o nome dele, mano? O pessoal vê aí... Vê aí... Comediantes Tristes, eu acho que chamo. Isso. E foi um assunto, cara, que me chamou a atenção, porque o Di é muito amigo meu. E com a pandemia, cara, reforçou, ou pelo menos piorou a situação de depressão de várias pessoas. E a galera não tem ideia que um comediante pode ficar triste, pode ter depressão. Porque imagina que o cara é um engraçadão o tempo todo. Cara, é a galera que mais tem depressão. Exato. A galera mais fudida da cabeça que eu conheço. Por que você é, cara? Porque... Eu acho... Eu acho que é porque a gente tem que estar pensando demais nas coisas. E aí quando você pensa demais nas coisas, você começa a ver como o mundo funciona, você vai ficando meio triste, assim. Eu acho que aquilo vai te... Você entende seu lugar aqui no mundo, saca? Sei lá, eu acho que... Isso é uma coisa, outra coisa também que... Precisa, ainda tem as outras coisas, né? Isso só falando na questão ali de... Criativo. É. Agora tem a parte da pressão que você sente de estar sempre criando coisa nova, sempre tentando superar você mesmo e pressão financeira, porque todo mundo que... Era o Di Cardoso, o Tiago Santinelli e o Kenny Lopes. Isso, o Kenny, pô, o Kenny. Você trabalhou no pânico, até. E a pressão financeira, né, mano? Porque eu fiquei... Tu tá ligado? A gente começa a fazer stand-up, eu fiquei sete anos, assim, sem ganhar um centavo, mano, fazendo show, assim. Então, é uma pressão do caralho. A galera associa muito a quem tem muito sucesso, né? Quatro amigos e tal. Mas o cachezinho de fazer em bar é cem aqui, duzentos ali, trezentos ali. Não sei quanto tá hoje, quatrocentos talvez? Não sei. Aqui em São Paulo, não sei. Mas Brasília, o cachê mais alto que eu recebi fazendo show lá foi duzentos reais. Então... Então, aí você vai ficar... E não tem muito show, né? Exatamente. Aí tu tá com, porra, vinte e oito anos, tu largou um trampo, que eu sou formado em direito, largou uma carreira pra tentar seguir um sonho e aí minha vida fica dez vezes pior, né? Porque os coaches falam que quando você segue o seu sonho, a tua vida fica melhor. Mano, dez vezes pior, saca? Porque aí tu fica sem grana, tu fica, cara, o que é que eu vou fazer com isso? Você não consegue parar. Acho que a pior parte de ser comediante é que você não consegue parar com uma gulha. Você experimentou, né? Você soube o quanto é bom fazer com isso. Eu dei uma entrevista na Globo uma vez que eles me perguntaram isso e aí eles cortaram tudo, né? Porque foi uma entrevista, eles estavam entrevistando o pessoal do underground e da comédia no geral. Aí entrevistaram o pessoal que faz teatro e tal e aí chamaram a gente pra falar sobre stand-up e aí cortaram minha fala todinha. O que que é? Porque eles perguntaram sobre o que que é comédia na tua vida. Eu falei, cara, comédia na minha vida é tipo crack na minha vida. Saca? O que é, cara? Mas é porque, tipo assim, tu experimenta uma vez, aí te dão um êxtase lá no caralho e quando você sai, você volta pro mundo normal e aí tu cai lá embaixo. Que você fala, cara... Aí você quer mais aquilo. E você não consegue parar, mano. E aí é um bagulho que afeta a tua vida familiar, que todo mundo começa a achar que você tá maluco, que você não consegue largar. Tipo assim, mano, você largou um emprego, uma vida que poderia ser estável pra tá fazendo um show em bar pra cinco bêbados, tá maluco? É, cara, não faz sentido. Nesse show meu novo que eu tô rodando com ele, o Pai da Mentira, o texto final é 25 minutos sobre isso, sobre depressão e...